Olá, eu sou Elaize Farias, eu sou cofundadora da agência Amazônia Real, aqui de Manaus, com uma abrangência de cobertura de reportagens na Amazônia Legal. Eu estou aqui hoje, participei de um debate com meus colegas jornalistas, que participaram de uma cobertura coletiva, de colaboração, se chama Desigualdade, Vacinas e Pandemias, que foi promovida pela Oxfam, e hoje estamos aqui debatendo, com o apoio da Fiocruz, esse assunto, que foi primeiramente uma primeira etapa que foi sobre a cobertura, e hoje estamos aqui presencialmente debatendo esse assunto tão relevante para a nossa sociedade, embora já não se fale tanto, mas estamos dando luz a um assunto que sempre precisa ser debatido pela sociedade. A sua urgência, a sua necessidade é sempre presente, que é a cobertura vacinal, desigualdade, sobretudo populações em condições de vulnerabilidade, como quilombolas ou povos indígenas, e é um assunto que precisa estar sempre, tem permanente discussão, precisa colocar sempre em pauta, por mais que seja incômodo. E é isso.